Só Queria Ter Você Perto De Mim Hoje é noite linda de lua Outro dia vai nascer, você onde está Em todas as estrelas do céu, nem mesmo a luz do luar Não tem a beleza e o brilho desse seu olhar No instante eu sofro demais Com você que tenho paz A vida só vai ter sentido se você voltar Já não sei mais ficar sem poder te amar Amar, amar, paixão Já não encontro o porquê de sorrir e viver Viver nesta solidão Nem todas as estrelas do céu, nem mesmo a luz do luar Não tem a beleza e o brilho desse seu olhar Não tem a beleza e o brilho desse seu olhar Viver nesta solidão Já não sei mais ficar sem poder te amar Amar, 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 paixão Não encontro o porquê de sorrir e viver Viver nesta solidão Já não encontro o porquê de sorrir e viver Já não sei mais ficar sem poder te amar